Essa jovem da imagem tinha apenas 25 anos, estava fazendo um passeio com amigos, cheia de sonhos, linda, quando de repente ela que estava ali desejando fazer um salto de bungee jumping, um esporte super radical e também perigoso, ela interpretou um sinal errado do namorado, ela achou que tinha ouvido alguma coisa, quando na verdade ele tinha dito justamente o contrário e foi aí que tudo aconteceu, já já mais detalhes para você, mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir, não está inscrito aqui no canal, é fácil e rápido se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho da inscrição, ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho, muito obrigado a você que está inscrito aqui no canal. Vamos aos detalhes, matéria inclusive publicada pelo site i7news e assinada pela Aurilane Alves, está aí na tela pra você. Uma jovem, gente, de 25 anos, o nome dela é Iessenia Morales, ela estava fazendo um passeio com o namorado e eles iam pular de bungee jumping, eles e outros jovens, em uma ponte, gente, de 45 metros de altura, é o equivalente a um prédio de 15 andares. Pra quem nunca praticou bungee jumping, como eu, esse esporte, ele exige uma corda de proteção, pra que o pior não aconteça. E essa jovem, ela estava na fila pra fazer o seu salto e achou que teria ouvido do namorado que ela já poderia fazer o salto, só que essa corda de proteção ainda não havia sido colocada nessa bela jovem, e aí a tragédia aconteceu, que triste, muito jovem, muito bela, todo cuidado é pouco. Deixa aí seu comentário, não esqueça de se inscrever, te encontro na próxima conexão.